Mais um acontecimento impressionante do mundo selvagem, onde um coiote atacou um filhote de visão e se deu mal. Antes de tudo, vamos buscar entender como esses animais chegaram a essa situação e como ela irá terminar. Os coiotes são conhecidos pela forma como se adaptam a diferentes habitats. Eles podem até ser encontrados vivendo dentro e ao redor de povoados. Esses animais ajustam o seu estilo de caça aos alimentos disponíveis. Quando caçam pequenas presas sozinhas, geralmente a perseguem e depois atacam. Eles costumam caçar em pequenos bandos e trabalhar juntos para matar a presa, se a presa for maior que ele, como um cervo, por exemplo. Mas, dessa vez, um coiote solitário tentou algo muito grande. Quando atacou um filhote de visão e nada saiu como esperado. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um coiote faminto tentou atacar um filhote coiote de visão, que já é enorme. Mas, o filhote valente acabou dando uma carreira nele. Mesmo assim, o coiote malandro tentou atrair um filhote para um lugar distante de sua mãe. E quando parecia que ele tinha conseguido realizar sua estratégia, a mãe foi atrás do seu filhote e colocou o coiote para correr. Alguns predadores são bem espertos como esse coiote. Mas, dessa vez, sua estratégia foi por água abaixo. E ele vai ter que procurar algo mais fácil para atacar. E ele vai ter que procurar algo mais fácil de cor motor,